Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Elisa Miranda e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os melhores shampoos para crescimento capilar. Como que você pode fazer para o seu cabelo disparar no crescimento? Como saber qual é o melhor shampoo para crescimento? O que esse shampoo tem que ter? Bom, isso e muito mais eu vou responder nesse vídeo de hoje. Por isso você precisa assistir ele todinho, do início até o fim, para você não perder nenhuma informação importante. Então vem comigo! Se você é uma pessoa que gosta de se cuidar, gosta de estar bem informada sobre tudo, esse é o canal certo para você. Então já se inscreve aqui. Também ativa o sininho para você receber as notificações de vídeos novos. Aqui no canal a gente tem vídeos segunda, quarta e sexta-feira. E também deixa o seu like aí. Eu estou aqui para poder te ajudar a fazer seu cabelo disparar no crescimento, ficar lindo, maravilhoso. Então o seu like é muito importante. E ele também ajuda a fortalecer a nossa comunidade aqui no YouTube. Então antes de eu começar a falar quais são os melhores shampoos para crescimento, eu vou falar o que precisa ter em um shampoo para crescimento. Antes de mais nada você precisa olhar as informações que tem ali no shampoo, na embalagem dele. E prefira sempre shampoos que tenham vitaminas em sua composição. Ai linda, mas que vitaminas são essas? Vitamina A, porque ela ajuda a crescer o cabelo, deixar o cabelo mais forte. Essa vitamina, ela trabalha diretamente na restauração e na hidratação do cabelo. Sem contar que ela também tem ação antioxidante. E esses shampoos que tem vitamina A, eles também vão ajudar na elasticidade do fio. E o que isso significa? Significa que você vai ter cabelo mais forte, mais resistente e com menos pontas duplas. E também ele ajuda a dar aquela equilibrada no couro cabeludo para não ter excesso de sebo, de oleosidade. Outra vitamina também importantíssima no shampoo é a vitamina C. Além dela ser antioxidante também, ela vai ajudar a prevenir a queda de cabelo. Inclusive falando sobre queda de cabelo, recentemente, esses dias eu fiz um vídeo falando sobre quais são os melhores shampoos anti-queda. O que causa a queda de cabelo, quais são os melhores tratamentos para você fazer para evitar ou para acabar com a queda de cabelo. Tudo isso está no vídeo aqui, ó. Vou deixar no card aqui em cima e vou deixar ele também na tela final desse vídeo, porque ele é muito importante. Vale a pena você assistir e compartilhar com todo mundo que você conhece também. A vitamina C também em um shampoo, ela ajuda na produção de colágeno, ajuda na flexibilidade do fio e também na resistência. Outra vitamina importantíssima, a gente costuma ver muito essa vitamina que eu vou falar agora, para a pele. E hidratantes para a pele a gente vê bastante, que é a vitamina E. Essa vitamina, ela vai ajudar a deixar o cabelo mais hidratado, isso mesmo. Ela vale tanto para a pele, quanto para o cabelo, essa hidratação potente que ela traz. E a vitamina E também ajuda na prevenção de fios brancos. E ela também ajuda a recuperar, se você tem algumas falhas na cabeça, no couro cabeludo, ela vai ajudar a recuperar isso daí também. Outras vitaminas importantíssimas é a biotina e o depantenol. A biotina, ela estimula a produção de queratina, que age na reconstrução do fio, deixando ele mais forte, mais bonito, mais resistente. Acaba com a queda e com a quebra do fio também. E o depantenol, ele cuida muito bem do couro cabeludo e também da raiz do fio. O depantenol, ele é rico numa vitamina chamada B5 e é essencial para a saúde dos fios. Também shampoos que tem óleos essenciais na sua composição, são shampoos muito bons, também vale a pena investir neles. Beleza? Agora vamos falar quais são os melhores shampoos para o crescimento. Anota aí, para cabelos frágeis e com queda, o shampoo Cresce Cabelo da Forever Lys. Esse é um shampoo que contém ceramidas na sua composição e isso ajuda a manter a água e os nutrientes dentro do fio. Isso faz eles ficarem mais resistentes e mais saudáveis. E ele é um shampoo vegano e vem numa embalagem de 500ml, ou seja, bastante shampoo. Meio litro. Outro shampoo também que eu indico para vocês é o da Silicon Mix, nutritivo de bambu. Esse shampoo, ele custa uma média de 60 reais, mais ou menos, e ele tem a vitamina E, C e F. Os extratos que tem nele é o extrato de bambu, castanha das índias, óleo de cárcamo e amêndoas. Não é um produto vegano. Um shampoo também que eu gostei bastante quando eu usei é o shampoo da Ienza, o Bombi Whey. Esse shampoo, ele tem as vitaminas A, C e E. Os ativos que tem nele são ativos naturais. E ele é um shampoo livre de sulfatos, petrolatos e parabenos. E um outro shampoo que eu indico é o da Lola Cosmetics. Shampoo rejuvenescedor Rapunzel. Olha só, ele tem a vitamina A na sua composição. E eu abri aqui para me poder ver os ativos que tem nele. São muitos, então eu não ia lembrar todos. Então olha só, o que ele tem de ativo? Urtiga, biotina, arnica, chicória, germe de trigo, arginina, pimenta, óleos de rícino e babosa. Ele não é vegano, mas ele é dermatologicamente testado. E vem numa embalagem mais ou menos de 300ml. Aquelas embalagens bonitinhas, quadradinhas da Lola Cosmetics. Agora eu quero saber de você. Tem alguns desses shampoos que eu falei aqui que você já usou? Coloca aqui embaixo nos comentários para a gente continuar conversando. Qual é o seu shampoo de crescimento capilar favorito? Você tem alguma receitinha para fazer seu cabelo crescer mais rápido? Põe aqui embaixo também nos comentários para a gente continuar conversando sobre isso. Compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Compartilha com todo mundo para eles também ficarem sabendo quais são os melhores shampoos para o crescimento. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve, deixa seu like aí nesse vídeo para a gente poder se ver na próxima. Ah, e no final desse vídeo aqui vou deixar uma playlist de cuidados com os cabelos. Essa é uma playlist completa com vários vídeos ensinando várias coisas bem legais para você pôr em prática aí e cuidar muito bem do seu cabelo gastando pouco. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!